Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tô por aqui, tá? Pra falar com vocês desse querido... Gente, desse queridinho Eu pensei, eu tenho que correr lá Falar pros meus amores Desse bicho, isso aqui é batom que eu fiz swatch, tá? Gente, o que acontece? Deixa eu deitar ele pra vocês verem Meus homens na embalagem, ó Porque ele é grande, né? E eu tive que vir falar Por quê? Porque ele é pra bebê Ele é pra criança, tá? Não é só pra bebê, né? E ele é um shampoo dois em um Sem lágrimas E o mais maravilhoso É que ele é testado, ó Testado Por pediatra Então, assim É maravilhoso, você tá entendendo? Porque ele não é testado por qualquer médico bebê Ele é testado pelos médicos Dos nossos miudinhos, né? Dos nossos pequenos Essa cadeira aqui Vocês ignoram que isso aqui faz um barulho lascado É... Gente, então assim Eu achei maravilhoso Ser testado por pediatra Achei assim Tudo de bom E o cheiro O cheiro Isso aqui é o babado Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês A textura Deixa eu chegar mais perto Que eu tô com medo de entornar Que eu não posso entornar Ai, peraí, gente Deixa eu ver se não vai entornar Peraí Deixa eu sair o excesso Porque ele Ai, eu não sei explicar a textura Sabe? Ai, meu Deus Ele não é uma textura Peraí Deixa eu mostrar Ai, senhor Tô com medo Meio de entornar Peraí 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 Eita Glória Ó Ai Deixa eu mostrar pra vocês Vem Ai, meu Deus É um cheiro de neném maravilhoso Você não tá entendendo Ó Ó Ai, tá feio Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver Ó Lá parece que meu oito até é preto Né, mano? Tá, não É por causa da sombra Ô, Glória Tô tentando segurar o telefone Ó Viu? Agora melhorou, né? Ele parece uma textura Gelatinosa Mas não é aquela gelatinosa Que incomoda Tá vendo? É bem fininho Bem gostosinho Até porque é shampoo, né, gente? Então A gente não ia criar Polêmica Com isso Eu falei, gente Eu tenho que indicar pra eles Porque assim É um cheiro delícia É um cheiro muito gostoso Sabe? De neném Assim Que dá vontade de ficar cheirando Eles toda hora Ai A gente quase come esse bichinho Então é que a gente amassa E aperta eles, né? Que delícia O cheiro É muito bom Muito bom Eu falei Tenho que indicar pra eles Porque o cheiro é uma delícia Dá vontade de ficar cheirando Os nossos neném Toda hora Apertando A maçã Enchindo eles de beijo Entendeu? E Bebê Nada mais Nada menos Do que 700 ml Você entendeu? Então assim Vai render Uma vida Porque esse aqui Bebê Um pouco Que você já usa Assim Lava Perfeitamente Ai Meu Deus É muito bom Envolver Deixa eu ver Se eu consigo tirar Uma foto aqui Gente Olha a saga Aproveitar Que eu já tô gravando O vídeo Aí eu jogo As madeixas Pro lado Né? Fica chique Junto aqui De lado Que eu quero Aqui ó O cabelo já até amassou Que eu fico Eu dou muita volta nele Vocês relegam Eu queria um pouco mais de luz Só que Eu coloquei mais pra cá Porque atrás ali Quer ver Deixa eu pôr pra vocês Ai peraí Ah lá Viu? A luz da janela Mas melhorou A zoleira da criatura Deixa eu ver agora Se a boca branca Você tá doido Vocês relevan As bobeiras Gente Que eu quero aproveitar Mordei na boca Pra dar uma cor Que eu quero aproveitar O vídeo Pra tirar a foto Peraí Nossa Eu sou Vocês são enjoados Assim pra tirar a foto Gente Nossa Eu gosto de arrumar tudo Eita Glória Pesado Deu Então Me conta aqui Nos comentários De onde você é Eu amo saber De onde que vocês são Tá Eu respondo Todos vocês Gente Um por um Eu gosto Dessa interação Ai Que isso aqui Jesus Eu gosto Dessa interação Que a gente Tem Né Mas Eu não posso Vídeos aqui Mais Com mais Frequência Porque Gente Praticamente Ninguém Dá atenção Aos vídeos Ninguém Comenta Ninguém Interage Então Eu fico Meio desmotivada Né Mas Eu amo Estar aqui Com vocês Eu amo Trazer Resenha Dos produtos Falar Sobre os Produtos Com vocês Então eu peço Encarecidamente Que vocês Curtam Compartilhem Comentem Interajam No vídeo Pra motivar Que eu fique Mais aqui Sabe Com mais frequência Porque eu amo Vocês Gente Eu amo Estar por aqui E Vocês viram Né Queria que desse Pra vocês Sentirem A fragrância Dele Pelo vídeo Será que Aqui A tecnologia Tá avançando Tanto Bo Que eu queria Que desse Daí uns dias Pra gente Poder Transmitir Fragrância Por vídeo Eu ia amar Tá Brasil Eu ia amar Nossa Que delícia Sério Super indico Tá Ele custa R$54,90 Mas vale Super a pena É boa Qualidade A fragrância É uma delícia É testado Por pediatra É 700ml Então vai render Assim Vai render Demais Tá com a vida Né Então bebê Direto Também Ele entra Em promoção Tá Então Deixa aí Se você usou Ou se você vai Querer experimentar Porque eu garanto Que você vai Amar Tchau 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 Tchau